Vai de uma dica e um conselho pra esses otários que dirigem o trânsito de Belo Horizonte aí. Aí seus babacos, vocês que andam com seus carrinhos de boiola aí, na hora que vem um motoqueiro assim, ó. Aí vocês tão lá dirigindo, vai, muda de faixa sem dar seta, joga o carro pra cima do motoqueiro, se o motoqueiro falar alguma coisa. Fica esperta, meu camarada, que nós não andamos, não só quebra retrovisor não, cara. Você não sabe o que o cara tá carregando na hora, não, o que pode acontecer com a sua cara, tá ligado, meu querido? Então abre o seu oi, que motoqueiro é igual o maribundo, você mexe com um, aparece 300, filho. E eu te falo outro, eu te dou um conselhinho, nós além de quebrar a cara, nós pode pôr fogo no seu carro com o seu dentro. Então, filho, fica boneco no trânsito aí, dirige direito, não joga carro pra cima do motoqueiro, senão o jacaré pode abraçar pro seu lado, né, meu querido, que nós é coringão.